Começa agora o programa do MPLA. MPLA com o povo rumo à vitória. Boa noite Esperança. Boa noite Angola. Boa noite Adilson. Boa noite Jesse, que nos recebe no sossego da sua moradia. O MPLA sabe como é importante ter o seu próprio lar e coloca a construção de moradias como uma das principais metas de sua governação. O novo governo do MPLA com o seu candidato João Lourenço como presidente sabe também que ainda há muito por fazer. E vai, como sempre dizemos, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Habitação e dignidade para os angolanos. Milhares de casas construídas numa nova Angola em desenvolvimento. Capa a capa, cinco mil, mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Só quem tiver os olhos vendados, não vê. Angola cresce, onde não existia nada. Até onde os campos estavam minados, cresceram novas casas. Sinto-me muito feliz porque vamos sair do bairro onde a gente estava e vamos criar aposentabilidade. E no Quilamba a vida é outra. Tomar banho a qualquer momento, tens água no chuveiro, tens água corrente, não falta água. Temos hospital, temos a escola, temos a pracinha. Dignidade e com ela, bem-estar e felicidade. A casa própria dos angolanos tem o essencial. Água, luz, saneamento básico e segurança. Como era um dos planos do executivo, esta centralidade é habitada maioritariamente por jovens. A vida no Quilamba é boa. O Estado vem investindo muito na habitação social. Está a investir quer nos chamados N-focos, que é um pouco pelos municípios. Está a investir em algo de um nível um pouco superior a esse tipo de habitações, que são as chamadas centralidades. Aqui mesmo, no meio dessa população, com certeza que há moradores na centralidade do Luçombo. É ou não é verdade? E isso é investimento de quem? Entre lá! O governo do MPLA, liderado por João Manuel Gonçalves Lourenço, vai beneficiar quem mais precisa de moradia. Será garantida a habitação para 200 mil famílias mais carentes por meio da autoconstrução. Apoio legal para a segurança das moradias e terrenos a pelo menos 50 mil famílias. Reabilitação e valorização de 25 centros urbanos e rurais. O MPLA é o partido do povo. É o partido da diversificação da economia. Por isso, o meu voto, 4. Não se engane, meu amigo. O voto certo é 4. E 4 é João Manuel Gonçalves Lourenço. No dia 23 de agosto, voto no camarada João Manuel Gonçalves Lourenço. Número 4, voto certo. O MPLA conta com a força destes jovens. É o único partido que tem experiência em governação. E sabe que ainda é preciso fazer mais casas, mais hospitais, formar e contratar mais médicos, criar novos empregos e levar água e luz onde ainda não há. É com a força dos jovens que podemos melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Dia 23, vamos todos votar para o MPLA, mas vamos todos votar bem. Quando tiver a votar, vai encontrar um botinho igual a esse. O 4 é o número. Siga-se com o teu dedo, o 4 é o MPLA. Ao lado está escrito João Manuel Gonçalves Lourenço. Depois a foto do candidato, o MPLA. A bandeira do MPLA. Nesse quadradinho aqui, vamos marcar um X. Mas muito cuidado, o X não pode sair do quadrado. Vamos todos aprender a votar, para podermos também ensinar. Nesta terça-feira, a província do Bié vai confirmar o seu apoio a João Manuel Gonçalves Lourenço. Grande comício e uma grande festa para apoiar o futuro presidente da República, o melhor candidato para desenvolver Angola. Empre lá! Empre lá! Empre lá!